Quando no futebol mundial, asiáticos e africanos, esses desconhecidos aprendizes mostraram aos mestres com quanta garra se chega ao ouro olímpico. E nós, como filhos da terrinha, mostramos a eles o poder de nossa vingança. 5 a 0. Valeu pelo bronze, valeu pela lição, senhor Zagallo. O Brasil chega a Atlanta Beach como favorito a medalhas, tanto no vôlei de praia masculino como no feminino. No masculino, nadamos, nadamos e morremos na praia. Franco e Roberto Lopes, Zé Marcos e Emanuel não passam das oitavas de final. No feminino, uma brilhante travessia. Jaqueline e Sandra, Mônica e Adriana vão passando fases de jogos sem maiores dificuldades. A medalha está perto, a inédita medalha feminina do Brasil em jogos olímpicos. Uma final verde e amarela, Mônica e Adriana ficam com a prata. Jaqueline e Sandra com o ouro, o primeiro do Brasil em Atlanta. E o vôlei de quadra, que campanha dessas mulheres, limpa, emocionante, arrasadora, derrotando Cuba de maneira irretocável. Era o time do ouro, vencendo o seu grupo invicto, mas era preciso derrotar as cubanas duas vezes. O jogo que valia a passagem para o ouro, mais uma daquelas partidas dramáticas. 2 a 2 e tiebreaker. Era preciso ganharmos pênaltis de novo. E de novo, perdemos. Pelo menos o bronze não foi desperdiçado. Ganhando da Rússia, elas finalmente subiram ao tão sonhado pódio olímpico. Não foi o mais alto, mas foi tão alto quanto pudemos chegar.